Música Muito bem, estamos de volta pra você que está chegando, muito boa noite, 23 graus a temperatura, um lindo dia, times entrando em campo neste momento. Os caras já no palco do jogo. Você é o nosso convidado pra todo o Brasil, daqui a pouquinho a bola rola. Música Do jeito que a gente gosta, casa cheia. Vamos nessa partida de agora. É um espetáculo o ambiente que a gente vive antes da bola rolar. Música 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 Gerson. Rascar a erva! SportD, somos todos campeões. Caixa, quem poupa, realiza. Poupe na Caixa, você também. Felipe Luiz. Rodrigo Caio. Arrascaeta. Bruno Henrique. Ele carrega, estão dando campo, ele vai embora. Se aproxima para a tabela, prefere o drible. Arrascaeta. Vai terminar o primeiro tempo. A pita pela última vez. Daqui a pouquinho voltamos com o show do intervalo. Tem todo o segundo tempo por vir. Bola rolando. Futebol em alto nível. Tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolar. Redonda aqui só. Filipe Luiz. Está aí o goleiro mais uma vez tocando na bola. Gerson. faz o lançamento no ataque. Gerson. Gerson. Willian Arão. Gerson. Willian Arão. Gerson. Traz para a queda da boa. Willian Arão. Filipe Luiz. Filipe Luiz. Espera. Bom passe. Arrascaeta. Pública presente na batalha de hoje. Feliz de Mike Fernandes e 14 vereadores. Filipe Luiz. Falta por baixo. Jogo parado. Falta, e é boa Dá até para ser chutada direto para o gol Está pedindo o cartão amarelo, né? Um lance Típico, uma reclamação típica Para um árbitro mais exigente dar amarelo para ele Olha o Everton Gerson Ele carrega, estão dando o campo, ele vai embora Jogada aberta Bruno Henrique Cruzamento na área O Willian Arão Felipe Luiz Bruno Henrique Já rouba, já rouba bem Tira a defesa E o árbitro encerra o jogo Estamos já rodando imagens finais E aí as informações mais importantes da sua região Aqui é emoção E aí as pessoas Obrigado.